Nesta questão da segurança, um aspecto que costuma ser sempre muito abordado é a questão do capacete ou de roupas hipervisíveis. O conceito de Cycle Chic tenta-se ficar longe desse tipo de discurso. Isto porque o Cycle Chic não é contra o capacete, no entanto é contra a promoção do capacete, contra leis que obrigam a utilização do capacete. Portanto, está em linha com a posição da Federação Europeia de Ciclistas, que tem uma campanha que se chama Ask Me Why I Cycle Without a Helmet. Toda essa campanha tem tido um reflexo positivo. Nos sítios onde é implementado, onde é forçado o uso do capacete, em geral as consequências são muito negativas. Mesmo não só onde há leis, basta só haver campanhas muito fortes de promoção do capacete para as consequências negativas serem visíveis, nomeadamente em culpabilização da vítima, que quando num acidente em que a vítima não tem qualquer culpa, mas só porque não levava capacete, é apontada como responsável pelos seus ferimentos. Há que mostrar que o ciclismo é uma atividade não perigosa. É uma atividade que tem muito menos risco do que, por exemplo, circular de automóvel. Mesmo com todos os dispositivos de segurança que o automóvel hoje em dia tem. As pessoas costumam dizer, ah, porque se nós vamos de automóvel e temos airbags e temos cintos de segurança, de bicicleta também devíamos usar o capacete. É um engano, porque mesmo com cinto de segurança, mesmo com airbags, o automóvel continua a ser um veículo mais perigoso do que a bicicleta. Portanto, se vamos obrigar as pessoas de bicicleta a andar de capacete, então mais cedo deveríamos pôr as pessoas a andar de carro com capacete. E aí há estudos que mostram que dentro do carro com capacete haveria menos lesões cranianas. Portanto, no entanto, se sugeríssemos isto, a sociedade responderia com um redondo não, porque isso seria absurdo. Então, porquê que não haveremos de achar que usar o capacete, quando andamos de bicicleta, calmamente, lá está, nós estamos a falar em atividades radicais, em atividades desportivas. Quando estamos a falar em automobilismo desportivo, também vemos os pilotos a usar capacete. No entanto, nós daqui não estamos a falar no ciclismo desportivo, estamos a falar no ciclismo como meio de transporte. E como meio de transporte nós temos que ter uma postura, lá está, mais calma, mais assertiva, apostando muito na segurança ativa. A questão das roupas hipervisíveis também têm consequências negativas. Levam a que se crie uma cultura de que quem não, lá está, mais uma vez, quem não ande com a roupa hipervisível seja culpabilizado e pode criar até assimetrias em relação aos peões. Situações em passadeiras em que um ciclista está hipervisível, para na passadeira para dar passagem a um peão e o peão, que não vamos obrigar as pessoas, mais uma vez, a andarem todas com roupas hipervisíveis, pode ser simplesmente, pode perder a sua visibilidade quando o automobilista vai ultrapassar o ciclista. Tudo isto são questões que são muito importantes para a segurança. No entanto, são às vezes abordadas sempre do prisma oposto. Portanto, coisas que nós, o chamado senso comum que as pessoas às vezes apelam, às vezes não é assim tão consensual como isso. Portanto, quando falamos de segurança na bicicleta, não estamos a falar de capacetes, não estamos a falar de coletes retrofletores, estamos a falar de uma postura assertiva, uma postura defensiva e, acima de tudo, conduzir com segurança. O mesmo se pede quando se apela à segurança automóvel, acima de tudo apostar numa condução e numa segurança ativa. Uma das consequências também negativas destas promoções do capacete e dos coletes refletores, isso, é uma diminuição substancial do uso da bicicleta. Em países onde isto foi implementado, nomeadamente na Austrália, foi o que é o que é o caso mais comum. A utilização da bicicleta caiu para índices quase residuais. Nos anos 70 havia muitos jovens a deslocarem-se para as escolas de bicicleta. A partir do momento em que o capacete começou a ser obrigatório, a queda na utilização da bicicleta foi notória. Um dos indicadores que é fácil verificar é, por exemplo, as bicicletas de uso de partilhado, que em quase todo o mundo onde são implementados se verificam um crescimento enorme no uso da bicicleta. Em Melbourne, o sistema de bicicletas de uso de partilhado está a ser um fracasso quando em comparação com os outros. Existe um site que permite comparar as várias cidades que têm sistemas de uso de partilhado e é frequente vermos o de Melbourne com o seu indicador no mínimo ao pé dos outros com números muito mais elevados. Portanto, a promoção do capacete, leis que promovem, que obrigam a utilização do capacete, tornam a bicicleta, tornam a imagem da bicicleta mais negativa, tornam a imagem da bicicleta como algo perigoso. É isso que, no movimento de Cycle Chic, nos queremos afastar. Um dos mitos mais abordados, normalmente, que se diz quando se associa, quando se fala de capacetes e de Cycle Chic, diz sempre as pessoas não querem usar capacete porque estão de vaidade. É completamente absurdo. Tem mais a ver com estas questões da segurança e com as questões da conveniência. Aquele questionário em que perguntam às pessoas porquê é rápido, porquê é conveniente, introduz-se a obrigatoriedade do capacete e, se calhar, grande parte dessa conveniência desaparece. Não tem a ver com vaidade, não tem a ver com parecer bem ou parecer mal. Até hoje em dia já há capacetes esteticamente muito agradáveis. Atenção que muitos desses que são esteticamente muito agradáveis, às vezes acabam por ser mais perigosos do que o capacete, do que o não uso de capacete. Isto porque alguns deles são revestidos com tecido e a sua eficiência é amplamente reduzida e, pior, pode até tornar-se mais perigoso. Isto porque a superfície do capacete, nos estudos, mostram que ele deve ser liso, deve ser uma superfície bastante lisa e não provocar atrito para evitar o excesso de rotação que, muitas vezes, é a causa de danos cerebrais. Mas, esse é outro dos fatores, é que a eficiência do capacete, mesmo dos capacetes estudados para impactos e isso, ainda está por provar a sua real eficácia. E onde está mesmo provado que não tem qualquer eficácia é nas colisões mais graves com os automóveis. Portanto, uma política de segurança rodoviária nunca pode passar pela imposição do uso do capacete, mas sim pelo controlo das velocidades, pelo controlo do tráfego de automóvel e aí é um dos pontos fulcrais que estas campanhas de promoção do capacete tendem a esquecer. As pessoas acham que promove-se o capacete, esquece-se, então já podemos atirar as pessoas para o meio dos carros sem quaisquer condições, esquecendo que realmente o perigo está no outro lado. Obrigado. Obrigado.